Quem são os favoritos, assim, os times destacadamente favoritos? Vocês podem colocar quantos vocês quiserem. O âncora aqui é V2, por exemplo. Você fala, esses dois são os favoritos. Quais são os seus, Paulo Andrade? Palmeiras e Flamengo. O Corinthians ano passado escapou do rebaixamento na penúltima rodada. Mudou bastante coisa, inclusive a direção. Esse ano, para você, Anothaís Matos... Para você, André Rizé. Para mim, o Corinthians briga, é risco de queda. Para mim, né? Mas não sou eu que decido aqui. Eu acho que o Corinthians começa o campeonato brasileiro. Vamos contar todo mundo para ele ter que decidir. Não, não empatar. Você está inspirado no centrão. Não, não tem bom, mas só... Por várias razões. Acho que o elenco é duvidoso. Olá, apaixonados pelo futebol. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Leno e agora o assunto é quem vai brigar por título no Campeonato Brasileiro 2024. Aqui a análise dos comentaristas é que Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras serão os candidatos ao título. Brigando pelo título, o Inter e o Fluminense. E demais que brigam por queda, por coadjuvante. Análise dos comentaristas. Espero que você goste do vídeo. Deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a fortalecer e crescer. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Sem enrolações, vamos para o vídeo. Para eleger favoritos, candidatos ao título, briga por libertadores e aqueles que correm risco de queda. Eu vou começar perguntando para vocês quem são os favoritos, os times destacadamente favoritos. Vocês podem colocar quantos vocês quiserem. O âncora aqui é V2, por exemplo. Você fala, esses dois são os favoritos. Quais são os seus, Paulo Andrade? Palmeiras e Flamengo. Isso fugir disso, né? Eu coloco o Atlético nesse bolo. É, eu ponho o Galo. Meu favorito? Eu colocaria o Galo em candidato, mas é vocês que... Eu coloco como favorito. Como favorito no mesmo patamar. Eu acho o elenco do Atlético o melhor do Brasil, é a minha opinião. Acho mais completo, que dá mais opções para os técnicos. Mais homogêneo em algumas posições determinantes no jogo. Acho que a questão da Copa América para o Atlético, ela vai ser melhor do que para o Flamengo e Palmeiras. Então eu colocaria o Atlético hoje como um favorito. Tá bom. O que importa aqui é a maioria. E a opinião. Humilde opinião. Mas o que importa é a opinião da maioria aqui, para a gente formar um consenso. Não um consenso, mas para a gente formar a lista final de acordo com o que pensa a maioria. Então ficou como favoritos ao título o Flamengo, o Palmeiras e o Galo. Acho que o ano passado deve ter sido isso também, né? Provável. Provável, não é? Cara, porque assim, Palmeiras e Flamengo é lógica. E foi o G4, né? O Grêmio é que se inseriu. Acabou sendo o G4, né? Porque os times têm conseguido, pela condição financeira, mas a manutenção e a melhora dos seus elencos de um ano para o outro. E esse ano o Flamengo ainda tem o reforço do Tite para um campeonato brasileiro, entende. E a Denorbach entende muito de pontos corridos. O Atlético inseriu o Scarpa, no meio do ano é capaz de vir o Bernard. Enfim, capaz não, vem o Bernard. Olha quanta opção que você tem. Então agora, com os favoritos definidos, eu vou clube a clube para a gente dissertar um pouco sobre os times da Série A. E vou pela ordem que aqui está. O Atlético Paranaense, para vocês, ele está em qual prateleira? Ele é um candidato ao título? Ele está brigando por Libertadores? Ele é coadjuvante ou risco de queda, Eric? Briga por Libertadores. E assim, no limite para candidato ao título, eu acho. Se a frase fosse briga pelo título, eu colocava o Atlético. Eu acho que o Atlético vai ser o capeta dentro de casa. O candidato é parecido com briga pelo título. Eu acho que é briga por Libertadores. Eu também. Briga por Libertadores? Briga por Libertadores, o Furacão. É no limite ali para candidato ao título. E quem briga por Libertadores? Está brigando pelo título também. Está muito próximo de brigar pelo título, evidentemente. E o Atlético-Goianiense que retorna esse ano à Série A, Anathais Matos? Olha, Rizek, as últimas passagens do Atlético-Goianiense, ele fez um retorno melhor do que um primeiro turno. Hoje eu acho que ele é de coadjuvante para risco de queda. Acho que mais de risco de queda. Para você, Paulo Andrade? Risco de queda. Risco de queda também. Eu acho que todo time que vem da Série B corre o risco de risco de queda. Já nasce com o risco de queda. Investimento, a capacidade de contratar. O ano seguinte é traumático. Não é fácil. É muito complicado. Costuma não ser fácil. São poucos os que conseguem, né? Perfeito. No ano passado, o Bahia escapou na última rodada, ganhando do galo em casa. Esse ano o Bahia se reforçou bastante. Para você, Anathais Matos, o Bahia está em qual prateleira? Coadjuvante. Coadjuvante? Então... Mesmo com o cara Alexandre, Cauli... As contratações do Bahia te levam a pensar em briga por libertadores. Só que os primeiros meses do ano não são para isso. Então o que o Bahia mostrou até agora não é para brigar por libertadores. Pode ser que engrene, pode ser que o Rogério consiga rearrumar a casa, porque assim, não está bom. Eu vi vários jogos do Bahia, a Copa do Brasil, vi as finais contra o Vitória. Não é futebol para brigar por libertadores. Não é ainda. Pode ser que vire. Hoje é coadjuvante. Seria muito decepcionante, né? O planejamento do Grupo City, esse ano, é brigar por libertadores. Planejamento. Uma coisa é o que você planeja, outra é o que você entrega. E ano que vem, brigar por títulos. E aí eu acho que vai ter uma decepção. Se o time, por exemplo, for um mero coadjuvante, esse ano vai estar abaixo do planejado. Pode brigar por libertadores? Pode. Porque pode acontecer de aumentar o número de vagas. Às vezes a gente tem um brasileiro... Não tem aquela no meio do ano também, que os times mudam. Mas assim, a fotografia do momento é de coadjuvante. A Thaís Matos? Coadjuvante. Paulo Andrade? Coadjuvante também. Eu me lembro que no começo do campeonato passado, numa pesquisa mais ou menos assim, o Bahia foi a minha maior queimada de língua. Porque eu disse que seria a grande surpresa do campeonato do Bahia. Estamos juntos. A surpresa do campeonato do Bahia. Foi. Brigando para não cair. Negativamente. Foi negativamente. Ano passado, a chagrante surpresa em todos os sentidos foi o Botafogo. Ninguém imaginava o melhor turno da história. E muito menos que o melhor turno da história ia se tornar um vexame na segunda metade do campeonato, como se tornou o Botafogo. O time se reforçou. Mudou bastante em relação ao ano passado. E para você, Paulo Andrade, o Botafogo começa o campeonato brasileiro em qual prateleira? Coadjuvante. Coadjuvante. Eu acho que o Botafogo está num momento um tanto quanto perdido. que traz muito pouca coisa do que foi bom na temporada passada. Aliás, o que fez de bom no primeiro turno, o primeiro turno tão diferente, o maior primeiro turno da história dos pontos corridos, ficou para trás e pesou demais na sequência de tudo aquilo que foi o Botafogo a partir do meio do campeonato para frente. Então eu olho mais desconfiado para o Botafogo de início. Coadjuvante. Ele vem subindo uma escadinha. Primeiro ano da SAF, ele brigou por Libertadores e não conseguiu. Foi até a última rodada brigando e não conseguiu. No segundo ano, joga a fase de grupos. Então se ele não conseguir subir essa escadinha, vai estar comprometido esse ano para você. Em qual prateleira está o Botafogo? Ô Rizek, eu acho que tem elenco para brigar por Libertadores. Tem elenco para brigar por Libertadores. Tem o fator casa que é muito importante também. Mas hoje, pelo recorte desses primeiros meses, o treinador vai ter que mudar muito a forma do time se comportar. Não é nem só o modelo de jogo. Hoje eu ainda acho que é coadjuvante, mas com grande chance de passar para a prateleira de briga por Libertadores. Eric? Eu acho que briga por Libertadores. Olhando a concorrência também, concordo com o Paulo e com o Ana. Mas eu acho que pelo elenco que tem, tem um viés de alta bem possível. Por isso, eu colocaria como briga por Libertadores. Na maioria ficou coadjuvante. Eu acho que foi derrotado por 2x1. O Corinthians, ano passado, escapou do rebaixamento na penúltima rodada. Mudou bastante coisa, inclusive a direção. Esse ano, para você, Ana Thaís Matos. Para você, André Rizek. Para mim, o Corinthians briga é risco de queda. Para mim, né? Mas não sou eu que decido aqui. Eu acho que o Corinthians começa o campeonato brasileiro. Para ele ter que decidir. Não, no final, você está inspirado no centrão. Não, não tem doma. Por várias razões. Acho que o elenco é duvidoso. E acho que há um caos administrativo, assim, nesse ano de nova gestão até o momento. Que torna tudo muito nebuloso ali. E o rendimento mesmo. O Corinthians teve 5 derrotas seguidas no Campeonato Paulista, né? Com outro técnico e outro time, né? Com outro técnico, eu sei. Jogadores que nem estavam atuando. Mas o que importa é o que vocês pensam, né? Eu acho que o Corinthians briga por uma vaga na Libertadores. É, brigar por uma vaga na Libertadores numa condição diferente do Atlético, né? Porque o Atlético, ele briga pelo título. A vaga na Libertadores é meio filmada. Talvez com o G4 e o outro G6, assim, né? O Corinthians é quase um G8, né? Briga pelo G8. Mas eu acho que o Corinthians briga por uma vaga na Libertadores. Com essas contratações, com o Antônio Oliveira. Eu acho que o time, ele está mais jovem. Ele está um time mais leve. Ele tem desenvolvido um modelo de jogo diferente, que o Corinthians não tinha. O Corinthians pegava times como pegou no meio de semana e perdia. O Corinthians já tem dado alguns sinais que está melhorando com o Antônio Oliveira. E eu acho muito confortável colocar o Corinthians como uma equipe coadjuvante. Com o investimento que tem, mesmo com todos os problemas, ele tem quase que obrigação de brigar por uma vaga na Libertadores. Ele estaria acima do Botafogo, por exemplo. Pra você, Eric, faria? Pra mim é igual o Botafogo. Briga por Libertadores. Porque a gente tem um open bar de vaga na Libertadores, no Brasileirão. Então, assim, G6, G7, você pode ser Libertadores. Cara, assim, se você pensar em 20, o Corinthians terminar em 7, com a força que tem jogando em casa, força de camisa e, de repente, engrena uma sequência de boas vitórias, não é difícil você brigar por Libertadores no Brasil. Essa que é a questão. Por serem tantas vagas, os principais times, os grandes times, as grandes torcidas, não é difícil você brigar. Não é dizer que você vai ganhar a vaga na Libertadores. Mas brigar na Libertadores é quase que uma obrigação dos times desses maiores, assim, em termos de investimento. Então, o Corinthians, pra mim, é briga por Libertadores. Só pra deixar claro, quando eu acho que o Corinthians começa o Campeonato Brasileiro com risco de queda, cuja prioridade é permanência, não é que eu acho que ele vá cair. Não, eu entendi. Eu acho que a preocupação inicial do Corinthians é de permanência. Os tais 45 pontos. Exato. Pra você, Paulo Andrade? Eu iria, iria, porque já tá decidido, mas no coadjuvante. Porque eu acho que o Corinthians, ele tem tantas respostas a dar ainda de jogadores que estão chegando, do trabalho do Antônio Oliveira. O Palácio chegou, se machucou, não jogou. O Coronado chegou, se machucou, tá voltando agora. O Kaká chegou faz pouco tempo. A dupla de zaga vai encaixar, não vai. O Mateuzinho, o Mateus França vai se tornar titular e o Fagner vai pro banco. Ele vai continuar jogando com o Pedro Raul e o Yuri Alberto, ou o Yuri Alberto voltará a ser centroavante e, de repente, o Coronado vai embalar do lado direito. Eu acho que são muitas respostas que o time tem pra dar. Se der as respostas positivas, concordo com eles. Pode brigar por libertadores, mas nesse momento com o adjuvante. E a amostragem eu acho pequena também, porque o Antônio Oliveira melhorou um pouco o time, mas o patamar tava muito baixo. E aí no jogo mais forte contra o Racing no Uruguai, foi horroroso o desempenho do Corinthians, né? Mas ficou no briga por libertadores. O Criciúma vai seguir o critério que vocês adotaram? O time que tá voltando da Série B naturalmente, briga por permanência? Risco de queda. Então, ao lado do Atlético-Guaniense. A gente pode até adiantar aqui, então, e já subir o Vitória. Vitória também tá nessa categoria. Acho que foi de juvão. Então eu espero. Pra mim não. Eu espero. E o Cruzeiro, Eric Faria? Risco de queda. Ana Thais Matos. Fotografia do momento. Claro. Eu acho também. Tá muito confuso. Tá muito confuso, assim. A gente não sabe como é que vai ser esse treinador que acabou de chegar. A SAF ainda tem uns comportamentos muito esquisitos, né? Muito parecidos com o que a gente vê. Eu acho que hoje a realidade do Cruzeiro é essa. Elenco um pouquinho melhor do que no ano passado, mas talvez insuficiente pra tanta coisa acontecendo. Também risco de queda. Começa o campeonato de um jeito barulhento, né? Perdeu o estadual em casa, que até pra mim é dar lógica, dar galo. Aí tem a semana que teve o jogo de ontem. É começar... Aliás, é um começo barulhento, porque a primeira rodada tem Botafogo e Cruzeiro. Os dois com uma estreia bem barulhenta. Cuiabá, que é um time que nunca caiu. Todo ano, briga por permanência e fica. Pra mim, quadruvante. Quadruvante. Quadruvante? Quadruvante. O quadruvante, pro torcedor, é um termo meio assim... É tipo assim... Mejorativo. É, tipo, com menos importância. É meio desanimador. É, mas tem até Oscar pra quadruvante, né? No mundo do cinema, assim, né? Não é algo que seja tão descartável assim. Pro Cuiabá, ser décimo segundo é protagonismo. Pra ele, atingiu seu objetivo. Claro. Se você for décimo colocado, você não vai estar na Libertadores e você foi quadruvante, porque ela ficou pra Sul-Americana, entendeu? E décimo colocado é bom. Só tem, acho que, duas vagas, duas colocações do brasileiro que não serve pra nada, né? O primeiro fora da zona de rebaixamento, que é um alívio, o RU e o próximo. Esse ano foram Bahia e Vasco, que não jogam competições internacionais. O Fluminense, o campeão da América, pra você, Paulo Andrade, qual a prateleira dele? Briga por Libertadores. Briga por Libertadores. Eu acho que deu uns passinhos atrás em relação ao que foi o trabalho mágico da temporada passada. Apesar dos bons reforços ainda, que não emplacaram como o Diniz espera e os torcedores esperam, mas eu acho que não aparece como candidato ao título, não. Pra mim, briga por Libertadores. O campeonato longo, acho que cobra mais de um elenco mais envelhecido. Ana, Thais Matos? Meus dúvidas, porque o ano passado ele começa o campeonato muito bem, aí depois ele dá prioridade pras copas, né? Eu acho que ele até chega a liderar as primeiras rodadas do campeonato, depois o Botafogo assume, ou eu estou enganada. Mas eu acho que nesse momento briga pela Libertadores, mas eu ainda acho que ele pode ser candidato ao título. Fique à vontade, qual a prateleira? A questão pra mim é o elenco, eu não sei se esse elenco se sustenta pra disputar um campeonato longo como é o brasileiro, né? Então eu vou pôr em briga por Libertadores. É, eu vou botar candidato ao título. Voto vencido. Mas eu perdi. Ficou briga por Libertadores. E o Fortaleza? Não vem bem num bom momento, mas eu acho muito difícil avaliar o Fortaleza por tudo aquilo que ele passou no Recife. Tentaram matar os jogadores do Fortaleza. Eu acho que isso tem um trauma que não é curável assim da noite pro dia. E o Fortaleza não vem num bom momento. Mas é o Voivoda no Campeonato Brasileiro. E até aqui, muito sólido em todas as edições. Pra você, Paulo Andrade e o Fortaleza, tá em qual prateleira? Entre briga por Libertadores e coadjuvante. Eu acho que eu vou de coadjuvante. Com o Voivoda, ele foi aquela campanha espetacular, a quarta posição. Foi sempre top 10, né? Primeiro a metade da tabela. Depois, sétimo, oitavo e décimo no Campeonato Passado. Eu acho que coadjuvante. Mas um coadjuvante abusado. Podendo lutar pelo G8, de repente. Mas coadjuvante. Renata Esmatos? Briga por Libertadores. Acho que é um time que amadureceu bastante. Embora não viva um grande momento. Mas tem um trabalho do Voivoda sólido. Tem um elenco também que se reforçou. Eu acho que hoje o Fortaleza se coloca aí numa prateleira de um time que aspira grandes coisas no brasileiro. Coadjuvante pra mim. Já pode pôr no coadjuvante. E o Grêmio, o atual vice-campeão brasileiro, pra você, Ana Thaís Matos? Briga por Libertadores. Todo ano, o Renato, em todas as passagens dele pelo Grêmio... Sempre botou o Grêmio na Libertadores. Sempre botou o Grêmio na Libertadores. Então, por dedução lógica, você tem essa história. No passado foi vice-campeão brasileiro, o Grêmio. Não, você sabe quando ele poupou o time na Libertadores no meio de semana? Eu achei até que ele tivesse pensado que com aquele... Administrado pra estrear bem no Campeonato Brasileiro. Porque a sensação que eu fico é que falta essa cereja no bolo do Renato, que é um Campeonato Brasileiro. E eu gostaria muito de vê-lo disputando o título pra ganhar, né? O ano passado ele ficou ali muito próximo, mas o Palmeiras é o que tava com uma engrenagem mais ajustada. Mas eu acho que o Grêmio é isso hoje. De briga por Libertadores e se conseguir uns reforcinhos aí, pode brigar pelo título. Fechou o consenso? Zagueiro. Acompanho os relatores. Briga por Libertadores. Vamos ao Internacional. Cuja janela despertou muita expectativa. Pois é, menino. A janela falou, caramba, olha a janela do Inter! E até aqui a gente vê um time fora da final do estadual e também estranho na Sul-Americana. No passado já foi muito mal no Brasileiro também, né? Sim, sim. Com todo aquele... Claro, foi semifinalista de Libertadores, mas... Começa com você, Nathais Matos, Internacional. Cara, eu gostaria muito de colocá-lo na briga pelo título. O Internacional precisa disputar um título de Campeonato Brasileiro pra ganhar. É um time desse tamanho, com esse número de investimentos, sem disputar Libertadores, tem que ser candidato ao título. Mas com essa bagunça, desorganização técnica que o time vive hoje, eu vou colocar como briga por Libertadores. Eu boto como candidato ao título, porque eu acho que, além do bom elenco do Inter, os outros times estão envolvidos em Libertadores, os outros times que estão brigando pelo título. Flamengo, Atlético e Palmeiras. E isso na reta final, em algum momento, você precisa jogar com o time reserva, uma rodada de Brasileiro, porque você está numa semifinal de Libertadores. E aí todos fazem, todos fazem. Nos últimos anos a gente viu isso claramente. A Libertadores acaba sendo uma prioridade em relação ao brasileiro. E eu acho que o Inter, não estando na Libertadores, ele pode focar 100% as atenções no brasileiro, mesmo disputando Sul-Americana e Copa do Brasil. Eu boto o Inter como candidato ao título. Paulo Andrade? Candidato ao título também. Eu acho que existe alguma coisa que não está funcionando nesse momento lá, mas tem tudo pra funcionar. Porque tem um excelente técnico, o elenco está muito bem montado. Tem jogadores que estão chegando, o Borré ainda não marcou com a camisa do Inter, acabou de chegar, a mais badalada das contratações. Traz... Tem jogador que decide hoje no Rio de Janeiro. Traz boa base do ano passado. Acho que isso é um ponto importante, assim, né? Tem o Borré, Alário, Alain Patrick, o Ener Valencia. Jogador que decide jogo, um goleiraço, que faz diferença, não é ruim. Maurício que é talentoso. Maurício, enfim, o Thiago Maia que pode ajudar. É muito jogador pesado pra decidir jogo, sabe? Pitão na zaga, bustos na lateral direita, Rochê é um goleiro de seleção, tem tudo pra brigar pelo título. Tava que agoniado com essa prateleira em branco. Juventude pra vocês, dando uma corridinha, já que é a reta físico de queda pra mim. Também. Risco de queda, apesar do Roger Machado. Risco? Ninguém tá decretando que ele vai cair. É, que faz um ótimo trabalho. Acho que é um trabalho que casa muito bem com o que precisa a juventude. Bragantino, Paulo Andrade. Bragantino? Briga por Libertadores. Briga por Libertadores. O Bragantino não me pega mais não, é coadjuvante pra mim. Todo ano é a mesma coisa. Se desilusiu. É isso, é isso. Nunca dá em nada, gente. Pra mim é coadjuvante, com todo respeito ao Bragantino. Mas cara, nos últimos anos, cria uma expectativa e não corresponde. Eu tô com o Eric. São Paulo Futebol Clube, Eric, faria. Briga por Libertadores. Também. Apesar do momento meio esquisito e tal, mas acho que briga por Libertadores. Tem jogador grande também. Também. Isso faz diferença. Tem potencial pra brigar por Libertadores. E o Vasco, Ana Thaís Matos? Cara, pra mim eu voto mais difícil. Eu vou colocar como... Não vai barrar. Não vai barrar. Não, eu acho que ele tá ali... Esse ano deu, né? Não, então. Isso não tem que ser outro lema, né? Não vai barrar esse ano não dá mais, né? Essa é a questão. Eu acho que falar que o Vasco vai ser coadjuvante no campeonato é muito pouco, entendeu? Eu queria colocar o Vasco numa outra situação, mas ele tá pra mim hoje como um coadjuvante, cara. Mas, cara, ser coadjuvante hoje pro Vasco é uma evolução em relação ao último ano. Bem, acho. Todo mundo dava como uma possibilidade... Mas o Vasco mostrou essa evolução até aqui? É, em relação ao que foi o ano passado, eu acho que sim. O começo, pelo menos, né? Começo do campeonato brasileiro no ano passado, você fala... Hum... E acabou acontecendo um... Era até um outro time. Era Maurício Barbieri ainda. Quando a janela do meio do ano trouxe boas perspectivas pro Vasco, tanto que com o Ramon o time teve um momento de alta e tal, eu colocaria como coadjuvante hoje o Vasco. Coadjuvante também. Fecharam consenso o Vasco coadjuvante. E o Vitória, campeão estadual, campeão da Série B, pra você, Paulo Andrade? Risco de queda. Nessa linha de raciocínio. Apesar de ter feito o que fez no campeonato baiano, ter sido uma das atrações desses três primeiros meses aqui do futebol brasileiro, eu ainda fico com o pé atrás, sempre. Até pela subida rápida, né? Da Série C pra B, da B pra A. Eu acho que vai ser um coadjuvante. Porque o Léo Condé é um baita técnico, tem algumas contratações interessantes, o fator caso eu acho que vai ser um fator bem importante pro Vitória também. Não sei, eu coloco um coadjuvante. Eu acho que é o único que veio da Série B que tá um degrau acima dos outros. Mais organizado, é. Foi de coadjuvante. Coadjuvante? Então fechamos a nossa tia Liste. Bom, isso aqui agora... Vamos fazer uma foto? Eu vou fazer aquela pose assim, ó. Fica ali do lado. Fica ali do lado. Deixa a tela aí, ó. Deixa a tela aí, ó. O resultado final foi esse. Favoritos. Flamengo, Galo, Palmeiras. Candidato ao título, num degrau abaixo, internacional. Brigando por libertadores, Furacão, Corinthians. Pra eles aqui. Pra mim o Fluminense tava do lado do Inter, eu votei no Fluminense. O Fluminense podia tá do lado do Inter. Você quer mudar o seu voto? Vou mudar o Fluminense só, Bêncio? Claro. Mas qual que foi o seu voto? É, porque eu... Você quer mudar o seu print Eterno? Gostaria, pode ser. O Eric é o título. Vamos conceder essa... Obrigada. Antes do print Eterno. Tá. Obrigada. Mais alguém quer fazer uma alteração ali? Eu acho que o Botafogo deveria estar na briga por libertadores. Eu concordo, mas já foi o voto da maioria. Já foi deles, tudo bem. Se não quiser mudar de ideia. É, obviamente, se o Fluminense conquistar o título brasileiro, o print que vai rodar nas redes sociais é o Fluminense ali, briga por libertadores. Mas vamos então ao print final. O print final. Agora sim. Agora é eterno. Só que o print não tem áudio. Agora é esse. Favoritos, Flamengo, Galo, Palmeiras. Candidatos ao título, Internacional e Fluminense. Brigando por libertadores, Furacão, Corinthians, Grêmio, Bragantino e São Paulo. Na opinião deles, o Corinthians está ali. Na do âncora, não. Coadjuvantes, Bahia, Botafogo, Cuiabá, Fortaleza, Vasco e Vitória. Risco de queda, Atlético-Guinense, Criciúma, Juventude e Cruzeiro. A gente compara com o fim, com a lista final. Todo ano a gente vai fazer isso. A gente vai pegar a cansação final. E vamos chamar a mesma mesa aqui, hein? Pode ser, a gente conseguir, seria o ideal. Vamos fazer um mesão. Vamos fazer um super seleção. Está aí a votação dos comentaristas do Seleção Esporte TV. Colocando Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras como os candidatos ao título do Brasileirão desse ano. E Inter e Fluminense brigam pelo título. O Fluminense tem que estar ali. Ele foi o atual campeão aí da Libertadores. Não pode brigar por Libertadores. O time está bom, né? É só engrenar mais um pouco. Pode até brigar por título. O Inter também está com um time excelente, só que vem capengando aí nos últimos jogos. E para brigar por Libertadores, Atlético-Paranense, Corinthians, Grêmio, Bragantino e São Paulo. Coadjuvantes, Bahia, Botafogo, Cuiabá, Fortaleza, Vasco e Vitória. Não sei se Vitória poderia estar ali, né? Porque veio da Série B. É um time que oscila muito. Para brigar por queda, Atlético-Goianiense, Criciúma, Cruzeiro, Juventude. É, lamentável a situação do Cruzeiro aí brigar por queda, né? E isso é a opinião dos comentaristas. Tudo pode mudar, esse quadro, tudo pode mudar no decorrer do campeonato. É claro que não vai ser 100% do que eles falaram. Assim como aconteceu ano passado. Botafogo brigava pelo título, estava liderando e foi caindo nos últimos jogos até que perdeu o campeonato. E o Grêmio, que veio da Série B, foi vice-campeão. Foi um campeonato louco. É isso aí. Deixe sua opinião, seu comentário e dê o joinha para ajudar o canal a crescer. Se inscreva. Até o próximo vídeo.